Vocês estão no processo de evacuação do sistema para realizar carga de fluido refrigerante, né? Primeiro processo, sempre lembrar, vai fazer manutenção no equipamento? O processo de vácuo é o que mais vai levar tempo do seu trabalho quando for no circuito frigorífico. Então, tenha muito cuidado de deixar um sistema sempre fechado, bem selado. Se for necessário trocar uma peça, não retire ela antes e deixe o sistema aberto, senão você vai ter muito trabalho depois. Então, procure fazer com que este processo seja o mais rápido possível. Vocês viram que aqui nós estamos utilizando o quê? Duas bombas de vácuo. Porque no sistema de refrigeração comercial, nós temos a condição de conseguir fechar a linha e separar o lado de alta e o lado de baixa, por causa de válvulas, válvula rota-look, solenoide. Então, você consegue, mesmo não tendo uma bomba de vácuo de alta capacidade, você pode ter duas bombas de vácuo. Já agiliza o processo, uma no lado de alta, outra no lado de baixa. E aí, quando o vácuo já estiver próximo do indicado, aí sim, você retira a bomba de menor capacidade e abre o sistema para que uma bomba só termine o processo. Lembrando que o vacuômetro, como vocês viram aqui, está instalado onde? No ponto mais distante da bomba de vácuo. Então, estamos com a bomba de vácuo aqui na unidade condensadora, mas o vacuômetro está onde? Lá no evaporador. Está sempre no ponto mais distante, que vai ser o ponto que realmente vai demorar mais a mostrar o nível de vácuo que foi atingido. Na refrigeração comercial, nós geralmente utilizamos o valor abaixo de 500 microns, deixamos ele depois de atingir, desligamos e aguardamos pelo menos uns 10 minutos. E é considerável, a gente considera que o vácuo está estabilizado, desde que não ultrapasse o valor de mais ou menos 800 microns. Vocês podem encontrar tabelas com valores diferentes, mas não significa que vai ficar estabilizado em 500 microns, certinho. Ok? Abaixo de 500 microns. Nós atingimos o valor mínimo possível e deixamos um tempo com a bomba de vácuo registro fechado, desligada e aguardamos um tempo. Este tempo, gente, é que é o tempo necessário para verificar se o vácuo está estabilizado ou não. Se a pressão voltar a subir, significa que tem o quê? Vazamento do sistema. Então, o vazamento, cara, tem que ser verificado sempre antes do processo de vácuo. Senão, você vai ter dois trabalhos, né? Então, sempre faça a verificação de estanqueidade em todo o sistema antes do vácuo. Se possível, utilize mangueira, por exemplo, adequada para vácuo. Se não tiver, pode utilizar a tubulação. Eu, por muito tempo, utilizava tubo de cobre. Para o quê? Facilitar o processo. Tudo que for possível fazer para agilizar o vácuo, melhor. Tem uma válvula saca núcleo. Pô, show! Ótimo! Aqui, nós temos a válvula rota-luc. Já facilita isso. Aqui não tem núcleo na válvula rota-luc. Mas tem pontos do sistema que é com válvula shirai. Então, se tiver uma válvula saca-shirai, melhor. Certo? Vocês vão fazer na prática agora. Só que antes, quero fazer uma gincana com vocês. valendo um óleo para a bomba de vácuo. Por quê? Se o vácuo não estiver atingindo corretamente, o que vocês têm que fazer? Verificar também se o óleo está bom. Eu uso como regra uma capacidade de mais ou menos 60 mil BTUs ou converte isso em quilocaloria. A cada 60 mil BTUs, quanto dá em quilocaloria? Vamos pegar no aplicativo? O vácuo em cada sistema de tantos quilocaloria, eu já troco o óleo da bomba. Ou faça o teste com o vacuômetro direto na bomba. Então, você pode também estar sempre fazendo o teste com o vacuômetro direto na bomba. Vai pegar o vacuômetro, conectar ali na bomba de vácuo. Eu uso a seguinte regra. Não bateu abaixo de 100 micros em menos de um minuto, eu já troco o óleo. Essa é a regra que eu utilizo. Outros podem utilizar regras diferentes. Mas, geralmente, a cada conversor de unidades, é uma ferramenta essencial para quem trabalha com refrigeração. Vai utilizar, viu que vai utilizar em várias coisas. Conversor de unidades. Deixa eu verificar aqui, quanto dá mais ou menos. Conversor de unidades, 60 mil BTUs em quilocal. 15.129. 15.129. Então, esse sistema aqui, esse sistema aqui tem 2 mil e poucos quilocal. Então, em câmeras dessas aqui, faria umas 4, 5 câmeras dessas aqui, já trocaria o óleo. É claro que não está condicionado somente à capacidade em quilocaloria. Também ao quê? Ao nível de contaminação. Eu estou falando isso em câmeras, em sistemas que estavam em operação, foi retirada a carga de fluido por algum motivo, vazamento, e aí eu vou realizar o vácuo. Agora, eu peguei uma câmara. Vamos dar um exemplo de 3 mil quilocaloria, 4 mil. E ela estava toda aberta, o sistema. Talvez, no próprio processo de vácuo dessa câmara, eu tenha que trocar o óleo. Por quê? Ela está muito contaminada. Tem muita umidade no sistema. Então, provavelmente, se não estiver conseguindo baixar o vácuo, eu paro, faço o teste na bomba, para verificar com o vacuômetro direto nela, para verificar se o óleo já não está contaminado, para poder substituir. Tem vários equipamentos que eu faço a troca, durante o processo de vácuo. Estou fazendo o vácuo, está tão contaminado, que aquele óleo já vai saturar antes de eu terminar o vácuo. Quando eu vejo que está demorando demais a baixar, eu vou, fecho tudo e faço o teste. Se for necessário, o que eu faço? Troco o óleo. E eu olho para a bomba de vácuo. Mas, quem já testou sabe, sangue azul, deixa a tua bomba, ó, tinindo. É isso aí, rapaz, sangue azul. Vamos fazer o seguinte, uma gincana agora com vocês. Quero verificar, até fazer uma coisa, ó. Nós que trabalhamos na comercial, o pessoal fala assim, mas Viana, qual a quantidade de gás vai numa câmara de 3 HP, de tantos HP? O pessoal pergunta. As máquinas, unidades condensadoras, elas não vêm com fluido refrigerante. Por quê? Isso aqui não é uma unidade condensadora de câmara frigorífica. Isso aqui é uma unidade condensadora. Onde você vai usar? No equipamento que você tiver dimensionado ela. Pode ser para uma máquina de sorvete, pode ser para uma geladeira comercial, balcões expositores, pode ser para o que for. Isso aqui é uma unidade condensadora. Então, por isso, que não tem como o fabricante saber qual a quantidade de refrigerante. Ele não sabe se você vai utilizar para temperatura negativa, de evaporação, positiva, não dá para saber. Então, ela não vem com fluido refrigerante. Você que vai ter que fazer. Vocês vão fazer a carga aqui sem saber qual é a quantidade que vai. Quando você faz esse processo de carga de fluido, vocês vão fazer com base superaquecimento, superresfriamento, superaquecimento útil e total, que é para regular a válvula. Vão medir as correntes do compressor. Vão fazer preenchimento de uma ficha, que é chamada de ficha de startup da câmara. E nesse processo é bom e é necessário que você pese o fluido refrigerante. Como? Você vai pesar a garrafa antes de realizar o serviço. Para isso, em refrigeração comercial, não há tanta necessidade de você ter uma balança com uma precisão milimétrica. Por quê? Uma diferença aí de 5 gramas, 10 gramas, vai fazer diferença nesse equipamento? Praticamente não vai fazer diferença alguma. Estou falando uma diferença pequena. que você adicionou a mais ou a menos. Então, precisa ser uma balança com 1 grama de precisão? Não precisa. Tá? Então, particularmente, eu... Ó, tem uma balancinha aqui. Cadê a minha balança? Tem uma balancinha aqui que eu já uso há 10 anos. Eu tenho também a outra balança. Quando eu preciso colocar num equipamento de menor porte, precisa ter mais precisão, eu uso a outra balança. Quando eu vou para o campo, por ela ser uma balança pesada, de maior volume, eu acabo não utilizando. Às vezes, levo ela, mas essa aqui nunca está fora da minha mala de ferramenta. Essa balancinha aqui. 10 anos essa balancinha. Deixa eu ligar a balança e eu vou fazer uma gincana agora com vocês. Valendo um óleo para bomba de vácuo. Quem chegar mais próximo de quanto está pesando esta garrafa de R22. Ah, vamos ver, vamos ver? Espera aí, eu vou chamar um por um aqui. Ó, em breve, eu vou fazer uma gincana dessa também com o pessoal no YouTube não, no Instagram não, mas lá no YouTube, quando eu for fazer a próxima live sobre loja reparador raiz, vou fazer uma gincana dessa. Eu gostei dessa gincana, hein? Vou fazer o seguinte, vou pesar, vou pesar a garrafa antes de você realizar o processo de carga, mas antes, quero ver aqui quem é bom de saber o peso, a massa, somente pegando aqui. Raiz, modo raiz. Quem é bom? Quem chegar mais próximo do peso que tiver essa garrafa aqui vai ganhar um óleo para bomba de vácuo, que a gente já vai desligar aqui. Vamos lá, o primeiro logo. Hã? Qual que é a marca do óleo? Óleo? Pescan, é isso. Chamado de Arrepair. Arrepair é uma família de produtos da Pescan, tá? O mais conhecido produto é o substituto para o do antigo R141B, que é o Arrepair, produto de limpeza sistema. Então o óleo também vem Arrepair, mas é uma família de produtos da Pescan, óleo para bomba de vácuo. Aí sim vocês vão ter um óleo aí, ó, de qualidade para usar. Primeiro, vou chamar logo o primeiro. Primeiro Paulista, vai lá Paulista. Rapidinho. Paulista, 8.300. 7.200. Mad Max. Quanto? 7.200. 8.800. 8.800. 8.800. Caramba, Jonas, ó, Jonas, 8.800. 9.500. 9.500. Bota aí, Mica aí, paraíba. Pode ser paraíba. Mica. Vai, Tricolor. 9.900. 9.900. Pode botar aí. Quanto? 9.600. 9.600. Eita. Eita, agora o vácuo vai chegar, não, sabotando. Por isso que é bom o quê? Agora, até aproveitar isso que aconteceu, dá uma dica, até para quem está na internet, para vocês também, tá? adquiram uma válvula solenoide dessa, da câmara frigorífica mesmo? Uma válvula solenoide dessa? De preferência, eu sempre utilizava, quando eu trabalhava em empresa, eu utilizava uma válvula solenoide de 24 volts. Válvula solenoide de 24 volts com uma fonte, uma fonte bivolt. Por quê? Porque independente da tensão que a bomba fosse ligada, 127 ou 220, ligava a solenoide, entendeu? Se comprar uma solenoide dessa, 220, pode instalar a solenoide e já deixar fixa na bomba. Já ali no tubo de 3 oitava ou de 1 quarto, já deixa um, faz um flange no tubo de cobre, instala a solenoide e ela já ligada na bomba. Se for 220, de novo, tô pisando toda hora no cabo. Se for 220 a solenoide, só vai funcionar quando você ligar a bomba no 220. Para quem faz serviço em estabelecimentos só comerciais, tá tudo ok. É tudo 220 mesmo aqui no Rio, né? Sua grande maioria vai ser 220. Uma solenoide dessa. Por quê? Se acontecer isso, não vai perder o vácuo. E num equipamento de maior porte, cara, você perdeu o vácuo, já teve equipamento que eu deixei funcionando e fui sair, fui fazer outras coisas, enquanto bati o vácuo. Quando voltei, o óleo da bomba tava todo no sistema, que faltou energia. Puxou o óleo da bomba pra dentro do sistema. Cara, o trabalho que deu depois, isso pode acontecer, tá? Então, por isso que é importante o a solenoide, quando vai fazer um serviço, tem equipamentos maiores. Você não vai ficar presente. Agora, vamos conferir aqui quem foi o ganhador do óleo para a bomba de vácuo. O óleo, a reperda pescando, deixa eu pegar aqui. Pronto, está em quilos, está em quilos. Zerado, zerado aí, pessoal. E aí, rapaz, pronto, parou. Vocês vão ter que ver online. Rapaz, olha só quanto deu. 8,905. Quem será que ganhou? Hã? 8,905. 8 e 800 é o mais próximo, ó. 8,905. Agora é o seguinte, faz uma anotação aí, pessoal. Por quê? Esse é o peso da garrafa de fluido refrigerante antes de vocês realizar o trabalho. Depois que vocês terminarem todo o processo de carga de fluido, regulagem de superaquecimento útil, total, sub-resfriamento, vocês vão ter que fazer o quê? Pesar a garrafa de novo. Vou pegar aqui o seu presente, Jonas. Isso aqui. Agora sim, vai estar com olhos aí. Valeu, rapaziada. Recomendo, hein. Show. Agora, então, paramos por aqui. Essa gravação direta aqui do curso Viga, o curso de refrigeração comercial. Temos outros cursos aqui também no estabelecimento. Fica no Rio de Janeiro, na Avenida Vicente Carvalho, 565, sobre loja. Só é pesquisar aqui, no meu perfil, tem um link. Onde tem o WhatsApp da escola. Tem aqui, curso presencial. Ou você pode também procurar o perfil da escola. É o perfil Cursos Viga. Se você jogar no Google Mapas, também encontrará o endereço da escola, fotos, depoimentos de alunos e muito mais informações, tá? Cursos Viga. Direto no Google Mapas, você já encontra a escola aqui no Rio de Janeiro. Temos turmas no horário noturno, aos sábados e também no horário integral para quem vem de outros estados, tá bom? Agora os alunos vão fazer a carga de fluido refrigerante na prática. Vamos lá! Vamos lá!